Maravilha, maravilha, lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, molhada, despenteada, que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas colocando em harmonia sem cessar. Ela vem chegando de branco, mega pura, linda e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo lindo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, do mundo no meio da chuva, vai girar, que maravilha, vai girar, que maravilha, vai girar, que maravilha. Use Rider e dê férias pros seus pés.